oi gente aí como é que vocês estão eu espero que bem e para iniciar esse vídeo eu quero começar fazendo uma pergunta para você como é que você está passando por esse período onde mercúrio está combusto pelo sol e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso e alguns planetas estão retrógrados e eu estou fazendo essa pergunta aqui pra você e se você puder já comenta aqui nesse vídeo porque durante todo esse mês de agosto eu vim estudando a energia do mês e o que eu percebi é que existe uma energia muito densa perante a tudo isso e esse vídeo eu vou te ajudar com algumas dicas muito especiais para você passar por esse período que não está sendo nada fácil para algumas pessoas algumas estão muito desanimadas enquanto outras estão sofrendo por causa de erro de comunicação devido essa energia que nós estamos sentindo por causa da configuração planetária que está lá em cima gente tudo está interligado as nossas almas as nossas vidas nossas famílias nossos relacionamentos o nosso trabalho o nosso viver aqui na terra tudo está conectado tudo está interligado a física quântica ela já fala sobre isso né e a quantidade de informações que nós estamos recebendo nesse momento elas serão muito 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 importantes para a gente poder é passar por esse período porque como mercúrio está recebendo ele está mais próximo do sol então o que acontece só ele é maravilhoso ele tem uma energia maravilhosa porém quando ele nos energiza de uma certa fora uma pra que a gente então obtenha os benefícios do sol né como a vitamina d como a iluminação ou seja é a comunicação para as nossas células quando a gente faz uma meditação mas também se a gente fica demais no sol ele se torna maléfico não é mesmo a gente queima se a gente fica muito tempo ali no sol e da mesma forma que está acontecendo com o mercúrio e o mercúrio ele é um planeta da comunicação então por isso a gente está vendo muitos erros de comunicações talvez energia densa às vezes desavença dentro da família às vezes você fala alguma coisa ea pessoa entende uma outra de uma outra forma completamente diferente e aí como é que vocês estão lidando com tudo isso essa é a minha pergunta aqui para vocês e para quem não me conhece eu me chamo michelle vernier é eu sou terapeuta quântica reiki ana facilitadora multidimensional mãe estudante e estou aqui no canal para vocês para ajudar vocês então com essas questões e esse vídeo ele também serve como dica para os meus alunos os criadores de mudanças também gente para que vocês passem por esse período é importante a gente se auto observar olha como é que está a energia de vocês né se realmente essa configuração que estou falando aqui ela está de acordo com o que vocês estão vivendo porque a gente tem dois extremos um extremo que é essa energia que está potencializando isso e um outro que é aquela energia ao qual está trazendo mais é impulso para que a gente consiga vencer tudo isso ou seja mais meditações mais pessoas envolvidas nesse movimento aí né nesse movimento de cura planetária de cura é através do autoconhecimento enfim então essas dicas que eu vou dar nesse vídeo aqui ele vai ajudar você a passar por esse período essas dicas elas não são apenas para esse período de agosto vocês podem usar até mesmo sempre quando você quiser ok então a primeira dica aqui que eu quero falar pra vocês é resiliência acalmem o seu espírito e aí você vai perguntar tá michelle mas como acalmar o meu espírito que você vai fazer a primeira coisa pra gente acalmar o nosso espírito às vezes a gente recebeu uma informação e nós estamos muito agitados não é mesmo parece que tem alguma coisa que está mexendo aqui dentro né e nós precisamos acalmar essa energia que está aqui dentro então a primeira coisa que a gente faz caminhar caminhar então vamos lá para aqueles que não caminham que tem uma vida mais é mais sedentária dez minutinhos caminho para aqueles que já gostam de caminhar caminhem durante o período que vocês sentirem a necessidade sempre com cristal esse cristal ele vai ajudar você a eliminar também essas tensões então vai caminhar com cristalzinho meninas a gente usa top coloca dentro do top ou segura na mão a gente pode também caminhar e deixar as palmas das mãos para cima e esse cristalzinho também fica aqui e vocês vão se energizando tudo isso vai ajudar vocês acalmar em um espírito depois da caminhada de vocês o que você vai fazer você vai sentar embaixo de uma árvore na base da árvore porque ali tem a raiz a gente está em contato com a natureza com a mãe gaia e você vai receber todos os benefícios acalmando o seu espírito reenergizando e equilibrando seus centros de energia perninha cruzada embaixo dessa árvore você vai respirar ou seja inspirar pelo nariz segurar o ar e soltar e vai fazendo esse exercício agora eu vou falar sobre os mudras o mudra que você vai usar nesse momento que você tiver com muita atenção ok esse mudra aqui que é o mudra da paciência tá nesse período tenso usa mudra da paciência vai lá perninha cruzada embaixo da árvore os braços apoiados no joelho para cima né porque é de dia se você for fazer para baixo à noite né então lá colocando os 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 braços apoiados aqui no joelho vou colocar a câmera para vocês verem aqui eu tô numa superfície é numa superfície lisa né ou seja uma superfície macia e aqui deixa eu ver se eu vou mais para trás aqui para vocês assistirem aqui ok e o meu mudra aqui isso vai ajudar você a acalmar o seu espírito fica ali por dez minutos concentrado na sua respiração junto com seu cristal embaixo dessa árvore a energia da árvore ela vai trazer uma energização diretamente para todo o seu centro aqui para todo o seu campo na verdade né e você vai se sentir muito melhor você vai acalmar o seu espírito e você também vai poder lidar com as situações de uma forma diferente isso vai trazer mais clareza para você também essa dica a gente da árvore ela é maravilhosa ok inclusive eu ia fazer esse vídeo em um dos parques aqui em porto alegre mas o tempo virou então por isso eu tô fazendo ele aqui na minha casa então vamos para a segunda dica agora vocês vão sentar numa cadeira de forma confortável pezinho apoiado no chão e vocês vão pegar as suas mãos e vão colocar nessa posição pode abrir um pouco os dedos porque nos dedos também nas mãos também tem centros de energia e tudo isso gente a gente vai criar uma energia aqui no meio das palmas das mãos de vocês para que a gente então aplique essa energia exatamente naquele ponto que você está sentindo mais tensão então vamos lá nós vamos respirar fundo e vamos agora inspirando fundo segurando o ar e soltando pela boca vai respirando profundamente lentamente e nesse momento você vai imaginando uma luz entrando no topo da sua cabeça e essa luz está entrando no topo da sua cabeça e ela está indo exatamente percorrendo os seus braços até chegar às suas mãos e você pode sentir a energia que está aí nas suas mãos e você pode colocar as mãos um pouco mais próximas e você vai sentir que essa energia ela vai estar empurrando talvez as suas mãos e você pode sentir um formigamento você pode sentir um calor enfim algumas sensações vocês podem estar sentindo exatamente fazendo essa prática concentra sua atenção entre as palmas das mãos nessa energia que nós estamos gerando agora respirando profundamente e você vai unindo devagar as mãos sem encostar apenas sentindo essa energia ok vai respirando profundamente calmamente e agora você vai colocar essa energia que nós estamos criando aqui no meio das palmas das mãos exatamente exatamente naquele local que você está sentindo mais tensão se for no estômago você vai direcionar essa energia aqui para o seu estômago ok e nós vamos então concentrar agora essa energia no estômago para que essa energia então trabalhe exatamente nesse ponto que você está sentindo mais em disposição e fique ali por esse período por algum tempo concentrando a sua energia e você pode fazer isso por uns 10 minutos respirando profundamente e concentrando a sua atenção apenas nessa energia que está nas palmas das suas mãos concentrando e levando então toda a intenção de cura e você pode estar visualizando alguma cor no meio das suas mãos essa cor ela pode ser da cor verde que é a cor da cura trazendo também a cor azul que é a cor da paz coloque então essa energia dessas cores a cor lilás que é a de transmutação e a cor que vier agora que você está sentindo nesse momento a cor laranja a cor amarela enfim para que essa energia para que esse local ele seja então energizado e que toda a energia que está ali acumulada bloqueando as suas células bloqueando o seu campo que ela seja dissolvida exatamente nesse momento ok depois você vai trazer as suas mãos de volta para o mesmo local e vai colocar as mãos para cima e vai assoprar e extensionar para o universo eu envio com gotas de luz e limpo todas as memórias que estão em mim neste momento agora e envio ao universo sopre e envia ao universo ok depois agradeça por ter feito então essa energização essa energia essa limpeza aí naquele que estava mais bloqueado com as duas palmas juntas com esse mudra agradeço eu agradeço por ter feito esta limpeza gratidão ok essa então é mais uma dica que você pode usar nesse momento porque normalmente se algum erro de comunicação se alguma energia densa nesse ambiente normalmente ela se concentra no estômago no plexo solar e se você não está com a energia ou seja com seu campo bem blendado vai atingir o seu estômago então essa é a minha segunda dica e agora então vamos para a nossa terceira dica e agora vamos então para a nossa terceira dica que é os mantras e você pode usar os mantras que você sentir no coração e quando a gente fala sobre mantras gente a gente tem os mantras de diversas linhas né e você pode usar a que você mais sentir no seu coração eu por exemplo gosto de indicar um mantra super facinho que eu sei que você sempre vai lembrar dele que é tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória e você fazendo esse mantra diariamente todos os dias em torno de 108 vezes ou até mais vai potencializar essa energia para sua vida e você vai neutralizar essas energias densas que talvez você esteja passando nesse momento e você pode usar até mesmo uma das ferramentas que para te auxiliar que é as japa malas então aqui eu tenho uma das minhas japa malas e eu pego então cada continha dessa aqui e começa então a girar tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória e você pode fazer uma volta e depois pode voltar de novo então quando terminar, quando chegar até aqui ó você chegou aqui, aí você vira e começa de novo para aquelas pessoas que querem fazer mais de uma volta, ok? importante, nunca usar o dedo indicador porque ele é o dedo que aponta então ele precisa ficar neutro sempre a partir deste dedo aqui ó tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Eu vou colocar mais pertinho aqui pra você ver, ó. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ok? Você pode usar até mesmo uma bolsinha. Eu tenho uma outra já pra mala que eu ganhei também, que é essa aqui. Onde eu também faço os meus outros mantras, né? Outros mantras que eu faço, como o mantra Hare Krishna. Então, eu vou, eu, nessa aqui, nessa bolsinha, nessa, desculpa, nessa japa mala, eu uso uma bolsinha. Por quê? Como é indicado a gente não usar o dedo, ó, ele fica pra fora. E aí, eu posso utilizar essa ferramenta aqui também, pra me auxiliar a fazer os meus mantras. Então, eu fico aqui fazendo as minhas continhas, né? Fazendo os meus mantras. Aqui, eu também tenho o auxílio de uma outra ferramenta que me ajuda a eu saber quantas voltas eu estou dando. E tudo isso você pode fazer como uma prática de meditação. Quanto mais você repetir o mantra que você sentir no coração, e isso é livre, gente, não existe regra. Você pode fazer o mantra que você sentir no seu coração. E quanto mais você fizer essa prática, mais você vai potencializar e alimentar, nutrir a sua alma. E isso é você colocar dentro do seu DNA mais informações. Isso é quântico. Isso é, né? É mecânica quântica, é física quântica. A gente vai repetindo e vai reprogramando as nossas células. Nós vamos reprogramando o nosso DNA. E isso é ativar o DNA multidimensional, que está aí, dentro de você. Ok? Eu espero que essas dicas tenham ajudado você, pra que você, então, passe por esse período aí, de turbulências, de uma forma diferente. Não só agora, nesse período, mas você pode usar essas dicas pro resto da sua vida, e pra todas as situações que você se encontra aí, em algumas vezes, desafiadoras. Combinado? Então, gratidão por assistir a esse vídeo, que eu compartilho com muito amor com todos vocês. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clica no sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E se você gostou, curte, né, gente? E compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Porque dessa forma, a gente vai poder ajudar mais pessoas a receber essas dicas tão valiosas, e também começar a alimentar a paz e o amor, e acalmar o espírito. Porque nós precisamos acalmar o nosso espírito, pra gente gerar amor. E evitar de gerar guerra. Combinado? E por favor, meu último pedido, comente esse vídeo, se você gostou. Porque é muito, muito importante pro desenvolvimento e o crescimento do nosso canal, e o desenvolvimento do nosso trabalho, aqui no canal SS por Gaia. Gratidão mais uma vez, eu desejo bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz pra todos vocês, e pra nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração, e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê.